O policial federal aposentado é morto durante assalto no recreio dos Bandeirantes. Um policial federal foi morto durante tentativa de assalto na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira, 26. O agente Luiz Carlos Dias andava pela avenida Gignard por volta das 23 horas. A polícia disse que bandidos em um carro anunciaram o assalto, mas Luiz Carlos se recusou a entregar o celular. Os assaltantes atiraram e fugiram. Quem estava por perto disse que ouviu pelo menos cinco tiros. Polícia isolou a área do crime. No recreio, foto, reprodução, TV Globo, o policial foi atingido nas costas. Testemunhas contaram que o agente, mesmo ferido, conseguiu andar até a rua Gustavo Corção. Ele pediu ajuda, mas morreu antes mesmo de socorro chegar. Durante a madrugada, a divisão de homicídios fez a perícia. Os policiais encontraram quatro cápsulas de pistola perto do ponto onde os assaltantes atiraram. Luiz Carlos Dias era policial aposentado da PF e deixa duas filhas. O delegado Alfredo Dutra lamentou o crime e disse que Dias era um agente especial. Um excelente policial, um excelente pai de família, um excelente colega. Uma pessoa que trabalhou muito para a Polícia Federal. Uma pessoa super capaz, super amigo. Uma perda, afirmou. Dutra também falou do medo em ser policial no Rio. Ser policial hoje em dia no Rio de Janeiro está muito complicado. Se você for identificado como policial, você vai ser executado. Então, os policiais têm que estar muito atentos, têm que tomar muito cuidado. Porque infelizmente nós somos uma vítima. Nós estamos sendo caçados. A verdade é essa, resumiu. O agente é o 62º policial morto no estado do Rio em 2018. Além dele, são mais 58 PMs e três policiais civis mortos este ano. Um sargento da Força Aérea Brasileira, FAB, foi baleado na tarde de terça durante assalto na Avenida Brigadeiro Trompousk, zona norte da cidade. Segundo a PM, ele reagiu ao ser abordado por criminosos que levaram seu carro. O sargento foi ferido de raspão. O Payone naingue. O veneno do Brasil tr kinder da Sofia. E aутствipla. O Derek é o menos para Almeida do Sul family. O llevaram seu carro. O trabalho é o mesmo WhatsApp.